Não pula esse vídeo não, porque eu tenho um presente pra você. Eu quero te dizer que o mês de agosto é o mês dos pais, mas também é o mês dos loucos por drywall. Pessoal, um aluno falou assim pra mim, mandou uma mensagem pra mim, dizendo que ele havia comprado o curso e dado o curso de presente para o irmão dele, e esse curso estava transformando a vida do irmão dele, porque o irmão dele já estava pegando obras de drywall. E eu fiquei muito feliz com essa notícia. Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi te fazer uma proposta. Eu quero que você dê o curso Loucos por Drywall de presente pro seu pai. Além dos bônus que vêm dentro do curso, eu vou dar mais um presente pra todo mundo que comprar o curso nos dias 1º de agosto até o dia 10. Todos que comprar o curso dentro desse prazo, receberão em suas casas um presente que eu vou estar enviando pelo correio. Peço apenas que ao comprar, me passe o teu endereço com o CEP, tudo completinho, que eu estarei enviando pra sua casa um presente especial, que você pode dar pro seu pai ou que você pode ficar pra você. Esse curso tem transformado vidas, muitas vidas, e eu quero te convidar você a abençoar a vida do seu pai. Eu não sei onde você está vendo esse vídeo, mas procura aí, se for numa página do Facebook, nos comentários, procura na descrição do YouTube, nos comentários também do YouTube. Em algum lugar você vai achar o link onde você pode estar tendo maiores informações e adquirindo esse curso. Dê um presente pro seu pai que pode transformar a vida do seu pai ou que pode transformar a sua vida. Ok? Mês de agosto é o mês dos pais, mas principalmente é o mês dos loucos por Drywall. Um beijo no coração de todos os pais. Feliz Dia dos Pais. Um abraço.